Ai, padre. O Alessandro ficou muito mal. Ele ficou louco. Eu juro que por um momento eu pensei que ele ia me matar. Bom, filha, não é para justificá-lo, mas você tem que... você tem que entendê-lo. Olha, você e eu sempre soubemos que se seu marido chegasse a saber quem era realmente esse capataz, mas... ora, ele... ele poderia reagir dessa maneira. O senhor não faz ideia de como ele me insultou. Das coisas horrorosas que ele me disse, padre. O Alessandro tem certeza de que eu enganei ele com o José Luiz, mas o senhor sabe que não é verdade. Mas é claro que eu sei, filha, eu sei. Mas, olha, assim que o Macario me disse que o Alessandro tinha te expulsado de casa, eu imediatamente fui procurá-lo. E fui e tentei acalmá-lo, tentei explicar as coisas, defender você, minha filha, mas... Mas, infelizmente, nesse momento o Alessandro é... é incapaz de escutar explicações. Ele que pensa o que ele quiser, porque pra mim isso tanto faz. Não, 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 não. Isso não é verdade, filha. Eu sei que não é verdade. Eu sei que você se interessa e muito. E também sei o quanto dói vocês terem se separado. Eu não sei se algum dia eu vou poder perdoar, padre, que ele tenha rejeitado o próprio filho. Não, não, filha, por favor, não seja orgulhosa. Não cometa o mesmo erro que Alessandro cometeu. Além do mais, sabe que tudo o que ele disse foi só porque está ferido, se sentiu pisado e também traído por você. E por esse homem que, em algum momento, ele chegou a considerar como um amigo. O senhor quer saber? Me dói muito, mas eu reconheço que muito do que está acontecendo é por minha culpa. E agora não me resta mais nada a não ser aceitar que eu perdi o Alessandro pra sempre. Não, 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 filha. Pelo amor de Deus, não se dê por vencida. Ainda mais agora que a má influência da Maria pode... Da Maria? Mas o que a Maria tem a ver com isso? O Alessandro foi atrás dela. Me fala, ele levou ela de volta pra fazenda? Me responde, padre, me diz sim ou não. Ela está com ele? Sim. Maria está de volta à fazenda. E isso não é o que mais me preocupa, filha. Mas essa garota é capaz de envenenar a alma do Alessandro contra você ainda mais. Não, não, não. Não, não. Não, não. Legenda Adriana Zanotto